E aí Se tem uma opinião, o nome disso é atividade. Pior que a vibração do jogo tá boa também. Geralmente eu gosto de jogar jogos com vibração. Ai! Quase eu acerto você encher, hein? Caraca, já me passou! Aqui, isso aqui é habilidade. Isso aqui é habilidade, cara. Fiquei colado no macê ainda. Eles vão passando. Olha, foi questão de... Caralho, olha o time, mano. Tava muito na cola, né? Nossa, velho. Tava muito na cola mesmo. Tava muito na cola. Falou no... Foi muito menos que o segundo. 0,2 segundos. 0,2 segundos.